Chegada em São Paulo Trafegando aqui pela Marginal Tietê Vou pegar a pista central Estou dirigindo um ônibus Mercedes-Benz ou 500 430 cavalos A um G8 8x2 Ou 4 patas Conforme diz alguns Saí de Londrina Às 13 horas E já estou chegando em São Paulo Estou aqui já na Marginal Tietê Daqui mais uns 10, 15 minutos Estou encostando no barra funda Estou aqui na Marginal Tietê Estou aqui na Marginal Tietê Estou aqui na Marginal Tietê Motorista de ônibus que não conhece aqui o itinerário Do Terminal Barra Funda Vou dar uma dica Aqui pela pista central Se vier aqui trafegando na pista central E aqui a entrada do Piquiri Passa a entrada do Piquiri Aqui a 500 metros tem a saída Ponte Piquiri Então passa reto Olha aí a placa Saída Ponte Piquiri Então passa reto Não entra aqui não galera Vai entrar aqui ó Na freguesia do O Sai da freguesia do O Sai da pista central Olha aí a saída da pista central Peguei aqui a saída A freguesia do O Caiu aqui nessa pista do meio galera Aqui é só Cair para a direita Porque se manter a esquerda aqui Vai entrar na pista central de novo Sempre sentido Freguesia do O Para a direita A próxima saída aqui É ponte freguesia do O Mas não entra nela não galera Vai direto Passa reto Passa reto Então entra na freguesia do O Não Entra na freguesia do O Sempre sempre aqui nessa pista do meio Sempre sempre aqui nessa pista do meio Daqui é a saída Ponte Mesquita Olha aqui galera Depois desse viaduto aqui ó As direita Ponte Julio Mesquita A saída aqui ó Aqui do lado tem esse posto de gasolina aqui Posto BR Tem até uma churrascaria aqui ó Caiu aqui galera Caiu aqui galera na pista local Aqui é só ir no Caiu tudo para a direita Passou a telha norte Passou a telha norte Passou a telha norte É uma entrada aí para Terminal Barra Funda Cai tudo para a direita Pega essa saída aqui Olha ali ó Terminal Rodoviária Barra Funda Avenida Pompeia Pergizes Aí a galera aí que não conhece bem O tinelado de São Paulo É uma churrascaria Pega essa avenida aqui agora Aqui no sinaleiro pessoal Tem uma rotatória Agora são vinte e quarenta e quatro O meu horário é vinte e quarenta Na Terminal Barra Funda Estou dentro do horário Aqui no... Na rotatória aqui galera É só pegar a direita A primeira saída ali à direita Olha aqui a primeira... Primeira saída aqui à direita Olha a placa Rodoviária Barra Funda Agora a esquerda E seguir em frente galera Pra ver a próxima Tem uma rotatória Aham Que pessoal Alimentação Eappa Alimentação Onde Alimentação A Ou A Essa viagem, galera, eu estou fazendo, geralmente as minhas viagens são realizadas todas na condição econômica Economia de combustível, de freio e hoje eu estou usando piloto automático ou acelerador automático, conforme alguns dizem Saí de Londrina já usando piloto automático até São Paulo Minha média 3,33 A meta de consumo é 3,309 Então, estou fazendo aí uma boa média, galera Estamos chegando no Terminal Barra Funda em São Paulo Opa, um carro quebrou aqui na portaria da entrada da rodoviária 11,15 Oi? Essa é o 11,15 de Maringá, São Paulo Maringá, São Paulo, 11,15? É, desembarque Pessoal, aqui já é a rodoviária de São Paulo, Terminal Barra Funda Pessoal, aqui já é a rodoviária de São Paulo Senhoras e senhores clientes, boa noite, Terminal Rodoviário Barra Funda São Paulo E a viação Garcia, Grupo GBS, agradece a atenção de todos e deseja uma boa noite É isso aí galera, mais uma viagem finalizada com sucesso Olá galera, essa foi a máquina que eu fiz a viagem de Londrina, São Paulo, no horário das 13 horas E agora, vou pôr para a garagem, descansar e amanhã retornar Lá, sol!